E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não me esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não me esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando sentimentos Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não me esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não me esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando sentimentos Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Paulinho CDs, o melhor da música Você encontra aqui Anda, paixão de vaqueiro Perdeu um tempo pra pensar no nosso amor É natural, eu entendi e o tempo passou Tô com saudades de tu E tu tá sentindo o quê? Tô querendo te ver E você tá querendo o quê? Eu não aguento mais Então vem pra balada Já é madrugada Tá tocando os modão e eu pensando em você Aumenta o som e repete o CD E os modão do paredão já decorei tudinho Amanheço de copo cheio e coração vazio E só dou pausa se for pra atender você Dizendo que me ama e que quer me ver E os modão do paredão já decorei tudinho Amanheço de copo cheio e coração vazio E só dou pausa se for pra atender você Dizendo que me ama e que quer me ver Pediu um tempo pra pensar no nosso amor É natural, eu entendi e o tempo passou Tô com saudades de tu E tu tá sentindo o quê? Tô querendo te ver E você tá querendo o quê? Eu não aguento mais Então vem pra balada Já é madrugada Tá tocando os modão e eu pensando em você Aumenta o som e repete o CD E os modão do paredão já decorei tudinho Amanheço de copo cheio e coração vazio E só dou pausa se for pra atender você Dizendo que me ama e que quer me ver E os modão do paredão já decorei tudinho Amanheço de copo cheio e coração vazio E só dou pausa se for pra atender você Dizendo que me ama e que quer me ver Inscreva-se no canal Paulinho CDs Banda Paixão de Vaqueiro Mais uma vez São mais de 22 horas Eu estou sozinho Ouvindo uma canção de amor E chegou o vizinho Perdeu pra baixar o som Eu estou incomodando Vizinho senta aí Eu vou desligar o som Já tô quase chorando Depois que ela foi embora Eu fico relembrando Ligo o som pra distrair Mas vejo que é pior assim Desculpa se eu chorar É que a saudade maltrata muito esse vaqueiro Veja o retrato do chão Foi o meu desespero Quebrei porque me lembrava todo amor Que agora morreu Eu não durmo mais Na cama onde a gente se amava Lembro das fantasias que ela mais gostava Quando entro no meu quarto e vejo aquele nosso cobertor O sofá me lembra de todos carinhos Abraços e carícias daquele jeitinho Que ela me abraçava assistindo Uma novela de amor Mais uma vez São mais de 20 horas Eu estou sozinho Vizinho Ouvindo uma canção de amor Chegou o vizinho Perdeu pra baixar o som Eu estou incomodando Vizinho senta aí Eu vou desligar o som Já tô quase chorando Depois que ela foi embora Eu fico relembrando Digo som pra distrair Mas vejo que é pior assim Desculpa se eu chorar É que a saudade maltrata muito esse vaqueiro Veja o retrato do chão Foi o meu desespero Eu lembrei porque me lembrava todo amor Que agora morreu Eu não durmo mais Na cama onde a gente se amava Lembro das fantasias que ela mais gostava Quando entro no meu quarto e vejo aquele nosso cobertor O sofá me lembra de todos carinhos Abraços e carícias daquele jeitinho Que ela me abraçava assistindo Uma novela de amor Mais uma vez E hoje bateu aquela saudade Estava imaginando nós dois Aí eu fiquei louco de vontade Você está offline e agora eu vou ligar depois E atende aí o telefone E vamos marcar de se encontrar E vem se deixar essa vaidade Você também está com saudades Daquele clima entre nós dois Pois quando a gente sai pra uma noitada Dança o chão de colado A rocha ou a chuva que já Tudo combina entre eu e você E aí Então vamos curtir nesse fim de semana E se quiser levar uma amiga bacana Eu levo um bom amigo pra ela conhecer E aí Ele cuida dela Eu cuido de você E aí Ele cuida dela Eu cuido de você E aí Ele cuida dela Eu cuido de você E aí Esse fim de semana E se quiser levar Uma amiga bacana Eu levo um bom amigo Pra ela conhecer Ele cuida dela Eu cuido de você Ele cuida dela Eu cuido de você Ele cuida dela Eu cuido de você Tá ligando de novo pra mim Saí dessa não tô mais afim Bloqueei ela no estalhar E me liga logo de manhã Vacilou, ouvi toda conversa Seu amor já não me interessa Só brincou de amar E feriu o meu coração E pode ir embora Sai da minha vida Não quero namorar com uma mulher Que só me iludiu Feriu meu coração Descobri que tem outro Que decepção Pode ir embora Nem pensei em voltar Nossa, mamãe, eu acabei de enterrar Tudo que vivemos Tudo que vivemos ficou no passado Hoje você é um caso encerrado Hoje você é um caso encerrado Eu acabei de ler Eu acabei de ler Eu acabei de ler Eu acabei de ler E pode ir embora Eu acabei de ler 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 Abri mão de tudo pra viver do teu lado Deixei a minha vida ligada Você é uma padricinha, toda no look E nunca gostou da fazenda, isso não tenho dúvida Mas tenho uma proposta pra te fazer Passa um mês comigo na fazenda que é pra você ver Aqui não tem luxo, aqui não tem TV Mas tenho uma viola pra cantar pra você Sei que esse cantinho vai te cadivar Eu e você juntinho, nosso amor vai aumentar Aqui não tem luxo, aqui não tem TV Mas tenho uma viola pra cantar pra você Sei que esse cantinho vai te cadivar Eu e você juntinho, nosso amor vai aumentar Abre mão de tudo pra viver do teu lado Deixei a minha vida ligada Você é uma padricinha, toda no look E nunca gostou da fazenda, isso não tenho dúvida Mas tenho uma proposta pra te fazer Mas tenho uma proposta pra te fazer Mas tenho uma viola pra cantar pra você Sei que esse cantinho vai te cadivar Eu e você juntinho, nosso amor vai aumentar Eu não aguento mais essa vida de luz Você brincou, zombou comigo, machucou meu coração Agora arrependida, tá pedindo pra voltar A casa está vazia, fica aí que é seu lugar Te dei a minha vida, te dei o meu amor Nossos planos, nossa história, que pena que acabou Jurou fidelidade que nunca ia me deixar Nos braços de outro homem foi correndo se entregar E vai, eu não te quero mais Entenda por favor, que tudo acabou Meu coração é muito frio, eu já tenho outro amor Mas, eu não te quero mais Não podia ser assim, você fugiu de mim Nossos planos, nossa história, agora chegou ao fim Eu não aguento mais essa vida de ilusão Você brincou, zombou comigo, machucou meu coração Agora arrependida, tá pedindo pra voltar A casa está vazia, fica aí que é seu lugar Te dei a minha vida, te dei o meu amor Nossos planos, nossa história, que pena que acabou Jurou fidelidade que nunca ia me deixar Nos braços de outro homem foi correndo se entregar E vai, 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 eu não te quero mais Entenda por favor, que tudo acabou Meu coração é muito frio, eu já tenho outro amor Vai, eu não te quero mais Não podia ser assim, você fugiu de mim Nossos planos, nossa história, agora chegou ao fim Vai, eu não te quero mais Entenda por favor, que tudo acabou Meu coração é muito frio, eu já tenho outro amor Vai, eu não te quero mais Não podia ser assim, você fugiu de mim Nossos planos, nossa história, agora chegou ao fim Manda Paixão de Raqueiro Ei, não devia te deixar passar por isso Descute o que eu disse Fui errado muitas vezes, admito Escute o que eu disse Mas me perdoe amor Eu paro De beber, de fumar e de sair até com os meus amigos Vou consertar os meus defeitos Eu vou ser fiel contigo Eu só te peço essa chance Então volta e vem trazer seu corpo Que era só meu Meus lábios tão pedindo pra encaixar nos teus Fazer aquele amor que só nós dois fazia Por enquanto, já que você não volta Eu tô aqui bebendo E a minha cabeça E a minha cabeça vou espairacendo Já disse o que eu queria Então vou desligar Não devia te deixar passar por isso Descute o que eu disse Fui errado muitas vezes Muitas vezes admito Escute o que eu disse Mas me perdoe amor Eu paro Eu paro De beber, de fumar e de sair até com os meus amigos Vou consertar os meus defeitos Eu vou ser fiel contigo Eu só te peço essa chance Então volta e vem trazer seu corpo Que era só meu Meus lábios tão pedindo pra encaixar nos teus Fazer aquele amor que só nós dois fazia Por enquanto, já que você não volta Eu tô aqui bebendo E a minha cabeça vou espairacendo Já disse o que eu queria Então vou desligar Então volta e vem trazer seu corpo Que era só meu Meus lábios tão pedindo pra encaixar nos teus Fazer aquele amor que só nós dois fazia Por enquanto, já que você não volta Eu tô aqui bebendo E a minha cabeça vou espairacendo Já disse o que eu queria Então vou desligar Já disse o que eu queria Então vou desligar Lembra de todas as flores do nosso jardim Que você cuidava com tanto carinho Coberto ou xadrez Que cheira jazim É tudo que eu tenho do nosso cantinho Bagustou minha vida inteira Como pode me deixar sozinho Eu te quero de qualquer maneira Volta logo vem cuidar de mim Larga tudo e vem pra cá Você sabe que aqui tem lugarzinho pra você ficar Dormir, morar, nós pode até casar Minha caipirinha vem Vem completar o seu caipira Que eu te completo também Larga tudo e vem pra cá Você sabe que aqui tem lugarzinho pra você ficar Dormir, morar, nós pode até casar Minha caipirinha vem Vem completar o seu caipira Que eu te completo também Lembra de todas as flores do nosso jardim Que você cuidava com tanto carinho Coberto ou xadrez Que cheira jazim É tudo que eu tenho do nosso cantinho Bagustou minha vida inteira Como pode me deixar sozinho Eu te quero de qualquer maneira Volta logo vem cuidar de mim Larga tudo e vem pra cá Você sabe que aqui tem lugarzinho pra você ficar Dormir, morar, nós pode até casar Minha caipirinha vem Vem completar o seu caipira Que eu te completo também Larga tudo e vem pra cá Você sabe que aqui tem lugarzinho pra você ficar Dormir, morar, nós pode até casar Minha caipirinha vem Vem completar o seu caipira Que eu te completo também Larga tudo e vem pra cá Você sabe que aqui tem lugarzinho pra você ficar Dormir, morar, nós podemos até casar Minha caipirinha vem, vem completar o seu caipira Que eu te completo também, larga tudo e vem pra cá Cê sabe que aqui tem lugarzinho pra você ficar Dormir, morar, nós podemos até casar Minha caipirinha vem, vem completar o seu caipira Que eu te completo também Já são altas horas tu pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá nesse jogo eu tô fora Só me quer de faixão de quando é sexta-feira E é farra e bebedeira Eita, amor, cová Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levanto a sério Se eu nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, 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 tchau Agora acabou Eu te levanto a sério Se eu nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Igual ao meu Já são altas horas Estou pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou De estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir E hoje sem você Juro que é tão difícil Brincar de amor Não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de faixão E quando é sexta-feira E é farra e bebedeira Eita, amor, cová Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levanto a sério Se eu nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levanto a sério Se eu nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Banda Paixão de Vaqueiro E Mike Alain Falando de amor Tchau Gostou no estado Que tá mal Que não dá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém E se alguém sou eu Todo mundo já sabe Que a gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perfuma Pra gente sair Dá um rolê na cidade E se distrair Pra terminar a noite Vamos pra fazenda Pra piscina Não fale a lua Ou vacina A gente faz amor Meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou Meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou Gostou no estado Que tá mal Que não dá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém E se alguém sou eu Todo mundo já sabe Que a gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perfuma Pra gente sair Dá um rolê na cidade E se distrair Pra terminar a noite Vamos pra fazenda Pra piscina Não fale a lua Ou vacina E a gente faz amor Meu amor Pra mim já não importa quem errou E a gente faz amor Meu amor Na mí já não importa quem errou E o que passou, passou Meu amor Na mí já não importa quem errou Que a gente faz amor O que passou, passou A paixão A gente faz amor Ei, teatrã Você é banda Paixão do Vaqueiro, rapaz Falando de amor Eu e você no WhatsApp Só arrendendo a conversa Você tá bem rolando Mas eu tô sem pressa De te encontrar de novo e a gente A gente namorar E você toda insegura Mas também tá querendo Que eu borre o seu batom Com todo mundo vendo Você banca difícil Mas também quer me amar Só quero um momento nosso pra te beijar todinha E deixar com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molhar com meus beijos e te deixar louca Aí você vai saber o que é amor de verdade Eu e você no WhatsApp, só arrendendo a conversa Você tá bem rolando, mas eu tô sem peça E tem que comprar de novo e a gente E a gente na hora E você toda insegura, mas também tá querendo Que eu borre o seu batom com todo mundo vendo Você banca difícil, mas também quer me amar Só quero um momento nosso pra te beijar todinha E deixar com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molhar com meus beijos e te deixar louca Aí você vai saber o que é amor de verdade Só quero um momento nosso Só quero um momento nosso pra te beijar todinha E deixar com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molhar com meus beijos e te deixar louca Aí você vai saber o que é amor de verdade Paulinho CDs O melhor da música você encontra aqui Paulinho CDs O melhor da música você encontra aqui E aí